Algumas pessoas no meu governo, algo subiu a cabeça deles, eram pessoas normais, mas de repente viraram estrelas, falam pelos cotovelos, tem provocações, mas a hora deles não chegou ainda não, vai chegar a hora deles, que a minha caneta funciona, não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. Claramente vocês viram o vídeo, esse é um recado, uma indireta para o ministro da saúde Henrique Mandetta, mas antes de comentar esse caso especificamente, vale a pena a gente lembrar já do histórico que o presidente Jair Bolsonaro tem de se sentir enciumado em relação aos seus ministros quando eles têm momentos de protagonismo. Foi assim quando o ministro Paulo Guedes trabalhou junto com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal para aprovar a reforma previdenciária, e logo depois enviaria a reforma tributária e a reforma administrativa, só não enviou justamente por causa desse clima de perseguição que o Bolsonaro tem e de sempre achar que as pessoas querem defenestrá-lo do poder e que seus ministros podem estar traindo. Não deixou o ministro Paulo Guedes mandar nem reforma administrativa, nem reforma tributária para a Câmara dos Deputados. A época da aprovação do pacote anticrime, vocês devem se lembrar primeiro da sanção do juiz de garantias, contrariando abertamente uma indicação e uma recomendação do ministro Sérgio Moro, e também do grupo de estudos que o presidente formou naquela mesma semana para tirar o Ministério da Segurança Pública do ministro Sérgio Moro, para passar o Ministério da Segurança Pública para o ex-deputado Alberto Fraga e assim diminuir os poderes do ministro Sérgio Moro, que estava e ainda sempre aparece muito à época, é mais popular do que o presidente, todas as pesquisas aparecem na frente, sem dúvida nenhuma seria o candidato da direita se resolver disputar as eleições, e isso preocupa muito o Bolsonaro, enciúma muito o Bolsonaro, até que na época ele queria dividir e tirar esse ministério do ministro Sérgio Moro, apesar dos bons números de segurança pública, por pura politicagem mesmo pelo seu próprio projeto de poder. Quando eu falo que o Bolsonaro tem um projeto de poder, às vezes o pessoal fala, ah, não, aqui onde já se viu, o Bolsonaro é 100% patriota, só pensa no país, está naquilo por causa de uma missão, pelo amor de Deus, né gente, precisa ser muito ingênuo para acreditar num negócio desses, num cara que primeiro, quando o candidato falava em um dos primeiros projetos, ser uma reforma política para acabar com a reeleição, não só não mandou, nunca mandou e nunca mais falou sobre esse projeto, como já se coloca como candidato para 2022, sendo que a gente praticamente acabou de sair de uma eleição, né, então ele em vez de governar, fala mais da eleição de 2022, ele mesmo já se coloca, ah, meu mandato vai acabar em 2026, já coloca até muitas vezes a eleição dele como garantia. Então, tem sim um projeto de poder e ele se preocupa sim com esse projeto de poder, muitas vezes em detrimento do interesse público, muitas vezes em detrimento do país. Agora, comentando especificamente o caso do ministro Henrique Mandetta, primeiro que é infantil, é ridículo, né, lembra aliás, discussão de Orkut, você ter o presidente da república mandando indiretinha para o ministro, né, falando, ó, tal pessoa lá, a hora dela vai chegar, né, ela tá se achando agora, é estrelinha, não sei o quê. É natural que o ministro da saúde, o ministério da saúde tenha mais visibilidade nesse momento, porque nós passamos por uma pandemia, a pior pandemia da nossa geração que deve vir acompanhada da pior crise econômica da nossa geração e é óbvio que todos os veículos de comunicação e toda a população quer saber quais são as políticas públicas do ministério da saúde e quer saber o que pensa o ministro da saúde sobre tudo isso, né, ainda mais quando esse ministro da saúde claramente tem um viés técnico, tem um viés profissional, né, não enviesado, de nenhuma maneira faz jogo político com seu cargo, pelo contrário, sempre que pergunto para o Mandetta ele coloca que não vai ser candidato, não tá pensando em eleição, tanto o Mandetta não tá pensando em eleição, que ele era deputado federal e ele, não é que ele não se elegeu nas últimas eleições, ele não disputou, ele tava de fora já da vida política, ele queria sair da vida política e o Bolsonaro que foi atrás porque o Mandetta foi presidente da Comissão de Seguridade Social e Saúde e se destacou como deputado nessa comissão, né, então é um cara que já não sequer tinha disputado eleição para deputado, poderia disputar e vencer facilmente, ter um mandato hoje, mas foi chamado de volta à política pelo Bolsonaro e esse sim aceitou a missão e agora, mesmo tomando paulada pública do presidente, ou seja, eles vejam só, no momento de pandemia, que a preocupação do presidente da república deveria ser combater a pandemia, não, ele tá mais preocupado com o destaque que o ministro dele tá tendo, né, então, mais uma vez, aquela analogia que eu disse é a discussão ridícula de Orkut, sabe, ah, tá aparecendo muito não sei o que, ah, vou sambar aqui na cara das invejosas, elas precisam lembrar que eu aqui que tenho a caneta, que eu posso demitir a qualquer momento, eu sou o presidente da república, assim, um sentimento pequeno mesmo, mesquinho, e que não contribui em nada para combater a pandemia. E até, eu tenho visto alguns comentários, né, a gente fica revoltada quando eu critico o Bolsonaro, assim, coisa que eu já faço desde o final de 2014, quando surgiu o Movimento Brasil Livre, e comecei a fazer vídeos e pronunciamentos e conceder entrevistas e etc. Se você acha absurdo um deputado federal cumprir o seu papel, fazer o seu trabalho de criticar o presidente da república, sinto muito, meu amigo, você vai continuar se irritando com as minhas opiniões, vai continuar se irritando com os meus vídeos, eu não vou falar para você ir embora, né, porque se você gosta de ficar passando raiva, me vendo criticar o presidente da república que você idolatra, né, que é o seu político de estimação, continua passando raiva aí, tranquilamente, eu tô aqui sereníssimo, pra mim é até bom que você veja esse vídeo, porque chega em mais pessoas, às vezes, até por você não gostar do meu vídeo, você espalha e fala, ó, que absurdo o que o Kim tá falando, eu acho ótimo, maravilhoso, continue assistindo, fique à vontade e continue aí passando raiva, assim, agora, pra alguém que se diz conservador de direita, né, ficar revoltado porque você tá criticando uma figura pública, porque essa figura pública está cometendo erros crassos, a luz do sol, a luz do dia, bom, você não é de direita, você não é conservador, você é simplesmente um pelego de político, né, então, é assim que continuar sendo pelego de política, continue sendo, não é problema meu, vou continuar com a minha atuação independente, vou continuar com a minha atuação crítica, projeto bom do governo vou elogiar e vou votar junto, como fiz, aliás, no ano passado, né, votando muito mais com projetos do governo que a maior parte dos deputados do PSL, que se elegeram com o Santinho, lá, com foto do Bolsonaro e etc, então, é, é, podem continuar xingando, podem continuar esperneando, é, eu dou tanto ouvido pra quem, é, não faz esse debate racional, e pra quem qualquer crítica do Bolsonaro, ah, absurdo, traidor, é de esquerda, é comunista, eu escuto tanto essa gente quanto eu escuto a extrema esquerda petista, né, então, não dou ouvido nenhum, você pode ficar tranquilo, mas fico feliz que você dê ouvidos a mim, ainda que você fique bravo com isso. Beleza, gente, é isso, é, devo estar postando mais vídeos em breve, é, fiquei aí esses dois, três dias sem postar, porque eu realmente tava, tava bastante mal do, do, do estômago, tava passando mal, bem mal mesmo esses dias, mas tomei uns remédios, é, já fui medicado, fui ao médico, e tá tudo certo, firme e forte, de volta aí na luta. Valeu, um abraço.